A partir de agora, na Rádio Rio de Janeiro, ensinamentos de Paulo de Tarso, com Berenice Lima. Olá amigos, nessa intimidade aí com o Paulo, agora dando pra gente tantos ensinamentos de confiança, de coragem, de vigor, de alegria, de determinação e acima de tudo, divulgação do Evangelho na prática. Então que a gente realmente fixe esse ensinamento em nossas mentes, porque independe de quem está na frente dele, se são pessoas traiçoeiras ou não, ele se mantém firme. E essa firmeza, essa fidelidade dele com ele, com Jesus, dá pra ele toda essa fortaleza, porque ele realmente se enxerga, vive como esse espírito imortal. Então nós estamos estudando o livro Paulo Estevam, na página 3, 2, 4, e o Amando fala. O apóstolo falou primeiramente, esse aí ele está pregando, né, na rua agora, num local muito simples, muito pobrezinho mesmo. Então ele fala assim, o apóstolo falou primeiramente das profecias que haviam anunciado a vinda do Nazareno, e em seguida passou a relatar os feitos de Jesus entre os homens. Pintou a paisagem da Galileia com as cores mais brilhantes do seu gênio descritivo. Falou da humildade e da abnegação do Messias. Quando se referia às curas prodigiosas que o Cristo realizara, notou que um pequeno grupo de assistentes lhe dirigiam chufas. Inflamado de fervor na sua parenética, Paulo recordou o dia em que vir Estevam curar uma jovem muda em nome do Senhor. Então, as cenas do passado, onde ele foi o perseguidor, sempre estavam fortalecendo ele para ele se manter firme no caminho, né. E aí o Emmanuel diz que, crente de que o mestre não o desampararia, passeou o olhar pela turba numerosa. A distância de alguns metros, enxergou um mendigo miserável que se arrastava penosamente. Impressionado com o discurso evangélico, o aleijado de Lístra aproximou-se. Bracejando no solo e, sentando-se com dificuldade, fixou os olhos no pregador que o observava sumamente comovido. Renovando os valores da sua fé, Paulo contemplou-o com energia e falou com autoridade. Amigo, em nome de Jesus, levanta-te! O mísero, olhos fixos no apóstolo, levantou-se com facilidade, enquanto a multidão deu gritos, surpreendida. Alguns recuaram aterrorizados, outros procuraram o vulto de Paulo e o de Barnabé, contemplando-os deslumbrados e satisfeitos. O aleijado começou a saltar de alegria. Conhecido na cidade, de longa data, a cura prodigiosa não deixava a menor dúvida. Muitas pessoas se ajoelharam, outras correram aos quatro cantos de Lístra para anunciar que o povo havia recebido a visita dos deuses. A praça encheu-se em poucos minutos. Todos queriam ver o medigo reintegrado aos seus movimentos livres. Espalhou-se o sucesso rapidamente. Barnabé e Paulo eram Júpiter e Mercúrio, vencidos do Olímpio. Quer dizer, esse Júpiter e Mercúrio, porque essa cidade era uma cidade ainda muito ligada à mitologia. Não tinha nem sinagoga lá, então o pessoal estava muito, muito ligado a esses deuses na mitologia. Por isso que eles falam sobre os dois seres Júpiter e Mercúrio. Os apóstolos jubilosos com a dádiva de Jesus, mas profundamente surpreendidos com a atitude dos licaônios, perceberam logo o mal-entendido. Em meio do respeito geral, Paulo subiu de novo à tribuna improvisada, explicando que ele e o companheiro eram simples criaturas mortais, realçando a misericórdia do Cristo, que se dignara ratificar a promessa do Evangelho naquele minuto inesquecível. Ou seja, o Saulo, quando o Saulo, que gostava de que o povo aplaudia, que ele atribuía a ele a inteligência, o magnetismo, o poder, e agora, como Paulo, ele não quer mais levar as vantagens. Então, ele repassa tudo, tudo o que ele faz, ele repassa para o Cristo. Então, é um grande ensinamento, e até mesmo lá no Abrigo, onde a gente administra, o nosso diretor espiritual lá, ele sempre fala para que a gente não se arvore a ser os benfeitores. Que quando recebermos os agradecimentos, a gente sempre fala para a pessoa agradecer a doutrina espírita, agradecer a Jesus, agradecer a Deus, mas que não traga para nós esse feito que não é nosso. Então, isso aqui, o Paulo entendeu bem, e ele está dando esse ensinamento aí para a gente. E o Emmanuel continua. Que Debalde, porém, multiplicava os seus esclarecimentos. Todos lhe ouviam a palavra de joelhos, em atitude estática. Foi aí que um velho sacerdote, paramentado segundo os hábitos da época, surgiu inesperadamente, conduzindo dois bois engrinaldados de flores, com ademanes e mesuras solenes. Em voz alta, o ministro de Júpiter convida o povo ao cerimonial do sacrifício aos deuses vivos. Então, esse sacrifício era comum na cidade, porque era uma cidade que não estava muito ligada nem às questões judaicas, não tinha nem sinagoga lá. E o povo estava muito voltado, ainda muito preso, nos deuses da mitologia e os sacrifícios de animais. Por isso que está acontecendo essa situação toda aí. E o Emmanuel diz que Paulo percebe o movimento popular e, descendo ao centro da paraça, grita com toda a força dos pulmões, abrindo a túnica na altura do peito. Não cometais sacrilégios, não somos deuses. Vede, somos simples criaturas de carne. Seguido de perto por Barnabé, arrebata das mãos do velho sacerdote a delicada trança de couro que prendia os animais, soltando os dois touros pacíficos que se puseram a devorar as verdes coroas. O ministro de Júpiter quis protestar, calando-se em seguida, muito desapontado. E, entre os mais extravagantes comentários, os missionários bateram em retirada, ansiosos por um local de oração no qual pudessem elevar a Jesus seus votos de alegria e reconhecimento. E o Barnabé fala, grande triunfo. As dádivas do Cristo foram numerosas. O Senhor lembra-se de nós. Paulo ficou pensativo e falou, quando recebemos muitos favores, precisamos pensar nos muitos testemunhos. Olha, gente, que ensinamento esse, hein? Quando, porque a quem muito é dado, muito será cobrado, né? Então, quando recebemos muitos favores, precisamos pensar nos muitos testemunhos. Penso que experimentaremos grandes provações. Aliás, não devemos esquecer que a vitória da entrada do Mestre em Jerusalém precedeu os suplícios da cruz. E muitas vezes, quando estamos nesse caminho, o caminho da reflexão, o caminho da reforma íntima, muitas vezes nos achamos detentores de uma blindagem que ela não existe. e às vezes vem o desapontamento, né? Daí tem aquela expressão, quanto mais eu oro, mais a assombração aparece. Mas que mantenhamos firmes, porque o testemunho são essas provas, realmente. E no fundo, no fundo, por mais que a gente ache que é um grande testemunho, no fundo, no fundo, é só alguma coisa ligada às questões materiais. E aí, o Emmanuel diz que o companheiro, considerando o elevado sentido daquelas afirmações, entrou a meditar em profundo silêncio. Lloyd e a filha estavam radiantes. A cura do aleijado conferia aos mensageiros da Boa Nova a singular situação de evidência. Paulo valeu-se da oportunidade para fundar o primeiro núcleo do cristianismo na pequena cidade. As providências iniciais foram tomadas na residência da generosa viúva, que pôs à disposição dos missionários todos os recursos ao seu alcance. Então, todas essas igrejas, os núcleos de estudo, tudo foi-se iniciado em casa, no culto do lar. E é uma semelhança interessante com relação a que muitas casas espíritas, elas começam justamente no culto do lar, onde, através do estudo, das preces, das reflexões, vão se ajuntando também os espíritos, e assim se estabelece na Terra um ponto de luz do mundo espiritual. E ele continua, Tal como em Neapáfos, estabeleceram em um casebre muito humilde a sede das atividades de informações e de auxílio. Em lugar de João Marcos, era o pequeno Timóteo, quem auxiliava em todos os mistérios. Numerosas pessoas copiavam o Evangelho durante o dia, enquanto os enfermos acorriam de toda parte, carecidos de imediata assistência. Não obstante tal êxito, crescia igualmente a animosidade de uns, tantos contra a nova doutrina. Os poucos judeus de Listra deliberaram consultar as autoridades de Icônio, relativamente aos dois desconhecidos, e foi isso o bastante para que se turvassem os horizontes. Os comissionários regressaram com um acervo de notícias ingratas. O caso de Tecla era pintado a cores negras. Paulo e Barnabé eram acusados de blasfêmos, feiticeiros, ladões e sedutores de mulheres honestas. Isso aí fica um grande ensinamento para nós quando nós ouvirmos opiniões sobre as pessoas. que a gente faça valer uma orientação que Jesus nos deu. Conhece o indivíduo pelas suas obras. Que muitas vezes as pessoas estão fazendo boas obras, mas a gente dá ouvido às pessoas que apenas falam, falam, falam. São palavras vazias que às vezes degrinem as pessoas, né? Às vezes colocam as pessoas numa situação total, total de injustiça. E nós vamos repassando aquelas informações sem checar. Daí, esse processo todo que o mundo está passando de fake news, de notícias falsas, é por conta disso. Nós temos uma ferramenta aí de mídia poderoso, que é o WhatsApp, o Instagram, o Face, o Twitter, que são as redes sociais. E quantas informações nós vamos postando ali sem se dar o trabalho que elas são verdadeiras. Quantas pessoas nós vamos sem perceber difamando, arrasando aquelas pessoas e enaltecendo outras que não merecem. Então, que a gente aproveite essa lição aqui, tá? Para a gente, antes de falar de alguém, nós próprios investigarmos quais são as obras reais daquela pessoa. E, na dúvida, que a gente se cale. Então, eu acho que isso é um grande ensinamento para todos nós. E o Emmanuel continua dizendo que Paulo, principalmente, era apresentado como revolucionário temível. O assunto em Listra foi discutido em Tramuros. Os administradores da cidade convidaram o sacerdote de Júpiter a entrar na campanha contra os embusteiros. E com a mesma facilidade com que haviam acreditado na sua condição de deuses, passaram todos a atribuir aos pregadores as maiores perversões. Combinaram-se providências criminosas. Desde a chegada dos dois desconhecidos que falavam em nome de um novo profeta. Listra vivia sobressaltada por ideias diferentes. Era preciso coibir os abusos. A palavra de Paulo era audaciosa e requeria corretivo eficaz. Finalmente, deliberaram que o fogoso pregador fosse apedrejado na primeira ocasião que falasse em público. Ignorando o que se tramava, o apóstolo dos gentios, deixando Barnabé acamado por excesso de trabalho, fez-se acompanhar do pequeno Timóteo. No sábado imediato, ao entardecer, foi até a praça pública, onde, mais uma vez, anunciou as verdades e promessas do Evangelho do Reino. O logradouro apresentava movimento invulgar. O pregador notou a presença de muitas fisionomias suspeitas e absolutamente desconhecidas. Todos lhe acompanhavam os mínimos gestos com evidente curiosidade. Com a máxima serenidade, subiu à tribuna e começou a falar das glórias eternas que o Senhor Jesus havia trazido à humanidade sofredora. No entanto, mal havia iniciado o sermão evangélico, quando, aos gritos furiosos dos mais exaltados, começaram a chover pedras em barda. Gente, quanto ensinamento, né? E quantos de nós atiramos pedras? São as mesmas pedras da mulher adúltera. São as mesmas pedras que Jesus faz a reflexão. Atire a primeira pedra quem nunca errou. Então, que a gente aprenda muito com esse ensinamento aqui, que está muito focado nas nossas avaliações. Que a gente avalie alguém por ouvir falar, sem checar, sem vivenciar, sem provas, mas com o maior pretexto de extravasar o nosso ódio, o nosso preconceito, as nossas situações mal resolvidas, atacamos. Então, que a gente aproveite esse estudo, aproveite esses ensinamentos para uma reflexão íntima. É você que está ouvindo. Sou eu que estou lendo, que estou estudando, você que está ouvindo. Nós, aqui, precisamos mudar a conduta. Ao invés de apontarmos o dedo para alguém que está errado, ao invés de divulgarmos alguma situação, que a gente, primeiro, investigue para saber se é verdade. E, segundo, quem de nós tem competência para dizer que alguém está certo ou que está errado? Se nós mesmos não conseguimos fazer essa avaliação conosco. Então, esse realmente é um grande, grandíssimo ensinamento de Paulo. E aí, o Emmanuel diz que, nesse momento, Paulo recordou a figura inesquecível de Estêvão. Certo, o mestre lhe reservava o mesmo gênero de morte para que se redimisse do mal infligido ao mártir da igreja de Jerusalém. Os pequenos e duros granizos caíram-lhe nos pés, no peito, na fronte. Sentiu sangue a escorrer-lhe da cabeça ferida. E ajoelhou-se, sem uma queixa, rogando a Jesus que o fortalecesse no angustioso transe. E também é um ensinamento para quando nós recebermos as pedradas de alguém que a gente se lembre das pedradas que nós demos. Que a gente só vive a situação que nós criamos. Então, ele aqui, na hora que ele está sendo apedrejado injustamente, ele, no processo de autoconhecimento, o que ele fala? Eu também já apedrejei injustamente. Então, esse é um momento, assim, de um ensinamento profundo que, se nós soubermos aproveitar, daremos, assim, passos largos na nossa caminhada nesta reencarnação. Então, nos primeiros momentos, Timóteo, aterrado, pôs-se a gritar, suplicando socorro. Mas, um homem de braços atléticos, aproxima-se, caldo, e murmura-lhe no ouvido. Cala-te, se queres ser útil. És tu, Gaio? Exclamou, pequeno, de olhos lacrimosos, experimentando certo conforto em reconhecer um rosto amigo no pandemônio em que se via. E ele falou, sim, aqui estou para socorrer o apóstolo. Não posso esquecer que ele curou minha mãe. E, olhando o movimento da turma criminosa, acrescentou, não temos tempo a perder. Não tardará que eu o levem ao monturo. Se tal se der, procura seguir-nos com um pouco de água. Se o missionário não sucumbir, prestarás os primeiros socorros até que eu consiga prevenir tua mãe. Separaram-se imediatamente, ralado de aflição, o rapaz viu o pregador de joelhos, olhos fitos no céu, num transporte inesquecível. Filetes de sangue desciam-lhe da fronte fraturada. Em dado momento, a cabeça prendeu e o corpo tombou desamparado. A multidão parecia tomada de assombro. Prevalecendo-se da situação em que não se observavam diretrizes prévias, Gaio insinuou-se, aproximou-se do apóstolo inerme, fez um gesto significativo para o povo vibrador. O feiticeiro está morto. Sua figura gigantesca despertara as simpatias da turba inconsciente. Extrugiram aplausos. Os que haviam promovido o nefando atentado desapareceram. Gaio surpreendeu que ninguém ousava assumir a responsabilidade individual. Em estranhas vibrações, bradavam os mais perversos. Fora das portas, fora das portas, feiticeiro ao monturo, feiticeiro ao monturo. É interessante a covardia do grupo. Isso é um grande ensinamento para a gente. Que a gente tenha a opinião individual. Que nós nunca aproveitemos o grupo para esconder as nossas frustrações. Em nome de um grupo. Então, porque cada um de nós é responsável pelas suas ideias. Pelas suas vibrações. Então, esse é um momento muito delicado. Que o Paulo está ensinando aí para a gente. Dos dois lados. Que nós estamos num momento também. Onde o mundo passa por tantas divisões. Por tantas ideias. Que a gente saiba se colocar. Mas sem atacar ninguém. Que cada um tenha a sua opinião. E faça valer a sua opinião para si próprio. Não apenas acusando o outro. E fazendo exatamente a mesma coisa da acusação. Porque isso vai servir para nós como um grande passo no nosso progresso espiritual. A gente julga, mas nós erramos naquele mesmo item, naquele mesmo assunto a qual nós julgamos alguém. Então, o que a gente aprenda aqui. E o amigo de Paulo, disfarçado a comiseração com gesto de ironia, falou a multidão satisfeita. Levarei os despósitos do bruxo. A turba fez um alarido, ensurdecedor. E Gaio procurou arrastar o missionário com a cautela possível. Atravessaram vielas extensas em gritos. Até que, atingindo um local deserto. Um tanto distante dos muros de listra. Deixaram Paulo sem e morto. Na montoeira do lixo. O latagão inclinou-se como a verificar a morte do apedrejado. E observando cuidadosamente que ainda vivia, gritou. Deixemo-lo aos cães. Que se encubrirão do resto. É preciso celebrar o feito com algum vinho. E seguindo o líder daquela tarde, a multidão batia em retirada. Enquanto Timóteo se aproximava do local, valendo-se das sombras da noite que começava a fechar-se. Então, esse ensinamento aqui é para que a gente nunca crie uma situação de incitar as pessoas. De cutucar as pessoas. Para julgar quem quer que seja. Esse é um ensinamento preciosíssimo para nós. Nessa fase que o nosso mundo está passando. Se a gente tiver que apontar o dedo, que façamos na frente do espelho. Apontando para nós os nossos erros. Mais que para o erro das pessoas. Principalmente para incitar as pessoas ao julgamento. A difamação. Que a gente pense nesses fatos aqui. Porque nós vimos que o Estevão foi injustamente apedrejado. O Paulo agora, nesse momento, foi apedrejado injustamente. E muitas vezes, injustamente, nós apedrejamos a tantos. Então, que a gente aproveite esse grande ensinamento para os nossos dias de hoje. Muita paz. Você ouviu na Rádio Rio de Janeiro, ensinamentos de Paulo de Tarso. Com Berenice Lima. Música 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 Música